soneto na rua em funeral eila que passa a romaria eterna dos aflitos a procissão dos tristes dos proscritos dos romeiros saudosos da desgraça e na choça a lamúria que trespassa o coração além ânsias e gritos de mães que arquejam sobre os pobrezitos filhos que a fome derrubou na praça entre todos porém lânguida e bela da juventude a virginal capela ali cingir de luz a fronte baça vai corina mendiga esfarrapada a alma saudosa pelo amor vibrada a estela matutina da desgraça